A gente começa falando de uma mega operação da polícia que terminou com pelo menos oito pessoas presas em Rio Claro, suspeitas de integrar uma quadrilha que assalta bancos aqui no estado de São Paulo e também no Paraná. A Lucimeire Ramalho está ao vivo com a gente e tem mais detalhes. Boa tarde pra você, Lucimeire. Oi, Karina. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente isso, Karina. Oito homens foram presos nesta ação durante a madrugada coordenada aqui pela polícia militar da cidade de Rio Claro. São dois irmãos que moram aqui na cidade de Rio Claro, um terceiro da cidade de Americana e outros cinco que são moradores da cidade de Curitiba, no Paraná. Eles vieram pra cá na noite de ontem pra realizar alguma ação. Essa informação chegou pra polícia, viu, Karina, que começou a fazer uma investigação e verificou alguns carros estranhos rodando aqui pela cidade. Durante o serviço de inteligência, esses policiais conseguiram verificar dois pontos em que esses homens estavam. Três em uma casa, no bairro Parco Universitário, aqui na cidade de Rio Claro, e os outros cinco em um hotel. A polícia agiu ao mesmo tempo desses dois locais durante a madrugada e conseguiu prender esses oito homens. E com eles, um arsenal, viu, Karina. Os policiais conseguiram prender três carros roubados, que eram os carros utilizados por eles. Todos estavam com placas, né, que não eram as placas verdadeiras desses veículos. Também um fuzil do modelo M16, uma espingarda calibre 12, ainda aqueles miguelitos, né, que são os pregos que eles costumam jogar pra furar o pneu da viatura e evitar que a polícia se aproxime ao local aí que eles estão fazendo o ataque. Também coletes à prova de balas e uma pistola 9 milímetros. E junto com essa pistola, Karina, um adaptador que acabava transformando essa pistola em uma metralhadora, capaz de dar 135 tiros em apenas 10 segundos, né. Eles foram presos, todos vieram aqui pra Dica e Delegacia de Investigações Gerais. E a polícia suspeita de que eles iriam fazer algum crime por aqui, ou a caixa eletrônica em bancos, ou então atacar algum carro forte, né. Felizmente aí a ação acabou por aí, já que todo o material e eles vieram pra prisão. Muito obrigada, Lucimere Ramalho, falando ao vivo aqui com a gente.